Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como descobrir qual é a operadora a partir de um número com DDD que você tenha. Então de repente você se encontra na situação em que precisa realizar uma ligação para determinado número e gostaria de saber primeiro qual é a operadora dele, porque muitas vezes essas companhias de telefone lançam promoções como minutos ilimitados para falar de operadora para operadora ou algum outro tipo de bônus. Então para você estar descobrindo essa informação, o que você vai fazer é acessar qualquer navegador aí no seu computador ou celular, aí você vai no Google e digita aqui na busca o título desse vídeo que você está assistindo. Eu vou colocar aqui como descobrir a operadora de um número, eu vou dar um buscar aqui no Google e ele vai listar para a gente uma série de serviços que fazem isso para a gente. Então já nessas duas primeiras ocorrências que ele mostra aqui, a gente já consegue resolver o nosso problema. Então tem esse primeiro site aqui que é o operadora.net e tem esse segundo site aqui que é o consultaoperadora.com.br. Então se algum desses serviços estiver offline você pode tentar o outro e vice-versa. Eu vou simplesmente entrar nesse primeiro link aqui. Então aqui nesse site você vai preencher o seu número com o DDD aqui nesse campo. Então o DDD é o código de área único para cada estado do Brasil. Então por exemplo o DDD do Rio de Janeiro é 21, o de São Paulo é 11 e cada estado vai ter um número diferente e essa informação é importante para determinar qual é a operadora do número que você está buscando. Porque pode ser que em outro estado exista exatamente esse mesmo número, mas ele pode ser de uma outra operadora diferente. Então você se certifica de colocar corretamente o DDD do seu número. Então eu vou colocar aqui 21 no meu caso, vou colocar aqui um número que eu sei que é da operadora TIM e depois você dá um buscar naquele botão verde ali que ele vai informar para você qual é a operadora e também o estado daquele número que você inseriu, beleza? A partir daquele DDD que você preencheu ali em cima. Então é isso galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí e um abraço. Tchau!